Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório e caraca, eu recebi um e-mail muito desconcertante, vocês não tem noção. Cara, sinta-se livres, viu? Se vocês tiverem alguma coisa pra falar, alguma coisa que vocês gostariam que fosse abordada em vídeo, pode mandar no meu e-mail lá que eu sempre tô vendo, tá? E dessa vez o Lucas Moura me mandou um e-mail com o título Bichinhos do TFT. Caraca, mano, esse e-mail aqui, hein? Pelo amor de Deus, se liga só o que ele falou pra mim. Salve, Dark! Tudo bem? Eu tava vendo umas coisinhas aqui no lobby do League of Legends enquanto eu esperava uma fila pra achar a partida. Então eu fiquei lá, forçando no lobby mesmo. Daí, uma amiga minha me mandou uma foto do novo bichinho do TFT, que no caso é uma Shibi Gwen Kawaii Café, que inclusive tá muito bonita, tá? Essa sou eu que tô falando, não é ele não. Continuando. Então, eu entrei na aba do TFT e vi que tinha também uma Shibi Miss Fortune Coelhinha de Batalha e eu gostei muito dela. E eu tô aqui mandando esse e-mail porque muito se falou sobre a skin da Ari e do Faker, com preço absurdo. Mas os bichinhos do TFT estão aí há bastante tempo e também são muito caros, mas não tem essa mesma repercussão que a skin da Ari. Parando aqui pra falar sobre os bichinhos do TFT, primeiro que por que o TFT não pega a mesma repercussão? Porque tem muita gente reclamando do preço das coisas do TFT também. Não pega repercussão porque o TFT não tem uma comunidade tão engajada quanto a comunidade do League of Legends. A comunidade do League of Legends é muito mais engajada que a comunidade do TFT. Por causa disso, as coisas que a Ratch faz no TFT não ficam tão populares. E outra coisa, o próprio estilo do TFT de gacha, de ficar abrindo pacotinho desde sempre, não surpreende. Então a Ratch trazer um gacha a mais não deixa a galera pensando, tipo, ô meu Deus, estragaram o jogo, sabe? E lembrando que são só cosméticos também, que tem um ponto muito importante pra falar. Aí beleza, continuando. Tudo bem que a skin da Ari tem a questão do FOMO por ficar um mês e tals. Mas basicamente todas as rotações do TFT, né, tipo, são bichinhos super caros também. E até tem certos FOMOs, né, pra essas skins, né? Vamos lembrar que você tem lá o bichinho Shib e você tem o bichinho Shib com skin, que fica com FOMO lá no banner. E esse negócio de banner, pra quem não sabe, porque muita gente não joga jogo gacha, né? E banner é assim, todo mês, sei lá, eles vêm e lançam lá um novo banner pra você pegar e gastar dinheiro nesse banner. E tem a chance de vir os personagens que estão ali naquele banner, sabe? No caso dos jogos da Riot, até agora, os banners deles, eles são relacionados a gráficos. Então, por exemplo, uma skin, ela aparece ali no banner X, entendeu? Aí você tem que ficar roletando o banner até você dropar aquela skin. No caso desses jogos gacha, são personagens mesmo. Então imagina que chega lá, a Riot lança uma atualização com 5 campeões novos no League of Legends. Inclusive, cara, eu acho que seria bem interessante se isso acontecesse, tá? Mas enfim, a Riot sai com 5 campeões novos no League of Legends de uma vez só. E desses 5 campeões que saíram ao mesmo tempo, você só pode pegar eles através de um sistema de roletagem. E aí você tem lá 4 campeões que são relativamente fáceis de conseguir e um que é super difícil. E obviamente esse é o mais interessante, o mais legal, o mais parrudo, né? E aí você vai ter que ficar roletando, 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 até você vir com esse personagem. O que vai te gastar uma grana. Uma grana bem considerável, vamos dizer assim. Bom, beleza. Aí ele tá falando sobre FOMO, que pra quem não sabe é o Fear of Missing Out, que é tipo você ter medo de tá perdendo alguma coisa que tá acontecendo. Então agora o LOL tá trabalhando com FOMO. Tipo, vai ter esse evento aí do modo, novo modo de jogo PVE, que muita gente tá gostando, que é o modo Enxame. E o modo Enxame, supostamente, vai ficar só por um tempo, depois ele vai embora pra sempre. Assim como aconteceu o modo Odisseia, assim como aconteceu com o modo Star Guardian e muitos outros modos de jogo do League of Legends, entendeu? Então o que acontece é que você só vai ter uma oportunidade. Se você não tiver online jogando 24 horas por dia esse jogo, aí você tá perdendo alguma coisa, entendeu? E é o que os gachas fazem. Só tem, sei lá, 20 dias pra você jogar e pegar o personagem que você quer, senão você nunca mais vai pegar. Vai ter que esperar vir o rerun, que vai saber quando que eles vão colocar de novo isso pra você comprar, entendeu? Então imagina, você só vai poder comprar a Aurora uma vez durante um mês e se você conseguir ter sorte de pegar ela ainda, gastando muita grana. Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com as skins, né? Bom, continuando. Então eu tava vendo aqui o bichinho do Bander da vez, que é a Miss Fortune Coelhinha de Batalha, né? E tem dois métodos de você conseguir ela. O primeiro é pelo gacha, que é aquele 1% que a gente já conhece muito bem. E o segundo método é fazer os gachas do TFT. Com uma certa quantidade de gachas feitos, você ganha um tokenzinho. A cada 60 gachas feitos, você ganha 4. Com 10 desses tokens, você consegue o boneco na loja. Considerando um player que não tenha nenhum desses tokens previamente, pra pegar 10 tokens, são 160 gachas no total. E isso dá 769 reais na cotação de RP. Caraca! Pra ter uma bichinha chibi ali no jogo, né? Tá bom, Red. Tá bom, senta lá. Vamos lembrar que esse jogo foi feito pra China, né? Inclusive o TFT virou o jogo na China, né? O TFT lá é a Batalha da Golden Spatula. É um jogo por si só. E aqui no Brasil, gacha não é tão popular. Mas lá na Ásia, gacha é maluquice, sério. Tanto que os governos estão nerfando, né? Estão cerceando os gachas o máximo possível. Mas o que mais me impressionou foi a Gwen. Já que essa não tem um banner próprio, então pra conseguir ela, só com os tokens. E ela custa 25 tokens pra conseguir. Os 25 tokens são um total de 400 gachas. Pra conseguir essa quantidade de gachas, usando a opção menos cara possível, ou seja, o mínimo vai ser necessário desembolsar 1830 reais. Meu Jesus. Os caras fizeram uma skin mais cara do que a skin do Faker, mano. E com gacha, e com fomo, e a porra toda. Caraca, Riot. Vocês não tem jeito mesmo, né? Não é à toa que o TFT tá dando dinheiro pra caralho pra Riot, né? Mas enfim. Meus cálculos estão certos quanto à questão da quantidade de gacha e a questão dos tokens. A única coisa que eu não sei se é, é se esses tokens podem ser obtidos de outra forma, sem ser basicamente, entre aspas, comprando gacha. Eu não sou um jogador de TFT e só entro na aba TFT quando tem coisas grátis lá pra resgatar. A questão é que eu costumo jogar bastante Aran até. Então, ter um desses bichinhos do TFT, principalmente o da MF, que é uma personagem que eu gosto bastante, seria bem legal. Mas eu não tenho coragem de gastar esses valores pra pegar esses bichinhos. Agora que entra o momento Dark, a gente voa aqui. Eu gostei muito da sua postagem, e eu acho que isso deu um bom vídeo aqui pra gente. Então eu vou te parabenizar com a Miss Fortune. Então eu vou dar pra você ela, porque eu tenho alguns códigos da Miss Fortune aqui, tá bom? Então pode ativar a sua Miss Fortune, eu espero que você goste bastante dela. Eu também amo a Miss Fortune. Não é uma Miss Fortune coelhinha de batalha, tá? Porque eu não sou milionário também, desculpa aí, tá? Mas pelo menos vai te ajudar aí um pouco nesse quesito, tá? Outra coisa, falando sobre o TFT. Mesmo que existam outras formas de você conseguir esses tokens por passe de batalha e outras coisas mais, cara, é um valor abusivo demais pra você cobrar do jogador ou cobrar tempo de jogo do jogador pra você conquistar esse tipo de coisa. E é triste você pensar que a gente tá num mundo que é tipo o final ruim, sabe? Onde os jogos, eles estão... Os jogos free to play estão colocando preço de mil reais nas coisas, mano. Que porra é essa? Se a gente reclamava que um jogo custava caro antigamente por ser 300 reais, e os jogos free to play estão com skin de mil e pouco. E cada vez a gente tem tido mais conteúdo desse tipo. Cada vez ele tem avançado mais e mais. E eu não sei até que ponto que a gente vai chegar, sinceramente. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que isso é uma forma fácil de ganhar dinheiro pra essas empresas, isso vai acabar sendo a ruína delas também. Então eu acho que é questão de tempo. Até essa bolha que tá gerando dinheiro pra caralho no momento estourar, ela vai estourar e essas empresas vão se ferrar. E no caso da Riot, pior ainda. Porque a Riot não produz jogos gacha. A Riot só faz jogos com mecânicas de gacha. E isso é o mais triste, porque eu vejo claramente que os jogos de Riot não funcionam com gacha, não fazem engajamento com gacha e passam de batalha também não. Não tem graça, não faz sentido. E geralmente são produtos porcos e de baixa qualidade que eles oferecem pra gente. E é triste você ter conteúdos que a galera até gosta e engaja, como essas skins do TFT. E na verdade elas estão por trás de um paywall absurdo. E volto a dizer a mesma coisa que eu falei da época da skin da Ari. Se eles tivessem vendido a skin da Ari por 2.500 de RP, que já era um valor abusivo, essa seria uma das skins mais rentáveis da história do League of Legends. Mas é sempre aquilo, né? Ganhar mais fazendo menos. E essa é a ideia que leva as empresas pra frente e leva a Riot também. E a gente tá vendo isso claramente nesse momento. Então tá aí o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Um grande beijo.